Olá, pra você que não me conhece, eu sou o Alexandre Messeis, estou por trás dos projetos aqui do Cunha Alexandrai e esse canal no YouTube é para justamente ajudar você a criar o crochê sem receita, fazer modelagem em crochê e ajudar você a ficar livre de qualquer trabalho sem aquela receita específica, a quantidade específica que você vai receber bastante dica interessante. E hoje nós vamos falar desse review aí que vocês já viram no kart, que é o review do fio Globo, que é o lançamento. Gente, eu usei dois novelos do fio Globo, que está aqui, vocês viram aí na foto. A numeraçãozinha dele certinho eu vou deixar aqui na descrição, mas olha como ele é por dentro, ele fica assim. E com esses dois novelos do fio Globo, eu consegui fazer um cachecol aí de 2 metros por 18 centímetros aqui de largura. E o que é que você vai aproveitar? Com esses dois novelos, você não vai fazer só esse cachecol, que ficou bem grandão, com esses pontos aqui detalhados na frente, que daí come um pouquinho de fio também, ó. Aqui ele fica com alto relevo e aqui na frente ele acaba tendo esse detalhe de profundidade. Eu fiz também um gorro, esse gorro ficou bem bonito, eu vou até usar aqui pra vocês verem, ó. Olha como esse gorro ficou, né, dá pra fazer pompom, sobra ainda uma quantidade de fio considerável. Eu não consegui aproveitar porque eu acabei usando pra outros trabalhos, mas é assim, ó, sobra ainda fio, tá? Então você vai fazer esse cachecol bem grandão. Que daí dependendo do frio que eu tô aqui, que no Curitiba eu dou muitas voltas, prendo aqui atrás, né, o cachecol, ó. E aqui eu dou uma prendida aqui também, não preciso dar nó porque daí eu jogo minha jaqueta por cima e fico bem protegidinho do frio. Então é isso, o fio Globo ele é maravilhoso. Lá na Safira Marinhos ele sempre tem promoção desses novelos. Então você fica ligado, vou deixar o link aqui na descrição do armarinho que tá apoiando esse canal aqui, ó, com muito amor pra vocês. E é isso, é bem rapidinho, é só pra falar desse rendimento, que é que eu usei pontos básicos de crochê, mas usei trabalhos que acaba aí diminuindo um pouco o rendimento. Você pode mais ou menos conseguir fazer peças com dois novelos tranquilo, peças pra inverno e acessórios pra inverno também. O que é bacana você saber é que pra fazer uma blusa, pelo que eu pude perceber do rendimento, na experiência que eu tenho no crochê, pra fazer um casaco, uma jaquetinha, você vai precisar de basicamente cinco novelos pra confeccionar um casaco, tanto no tricô como no crochê. Tá, então, você precisa saber disso mais ou menos, que pra fazer uma blusa mesmo com esse novelo aqui de lã, que eu achei particularmente maravilhoso, a textura dele é incrível, ele não vai empalotar pelo que eu tô percebendo. Que eu já fiz bastante teste de atrito aqui com a amostrinha que eu tinha feito e ficou super tranquilo essa questão de criar bolinhas e etc. Então, ó, é de qualidade, sua peça vai ficar incrível, vai dar esse detalhe de cor, aí tem várias opções de cor lá, no link aqui que eu vou deixar você pode ter acesso às opções de cores e você pode entrar em contato com o Armarinho também, que possivelmente eles vão te ajudar com muita mão e carinho, porque eles sempre atendem com muita mão e carinho lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, foi bem rapidinho esse review, vou deixar o link aqui do meu Instagram, que eu sempre posto novidades e dicas rapidinhas lá também pra você me seguir nessa rede social, que eu tô bem ativo lá. Então, beijão pra vocês e tenham um excelente aí final de semana.